Em 1939, a escola passou a ocupar o prédio perto do rio Piratini, onde funciona até hoje, com sucessivas reformas e construções. A Escola Coração de Jesus, espaço privilegiado de formação humana e acadêmica, integra a rede de escolas Notre Dame, os princípios educacionais Notre Dame e a vivência dos valores cristãos, alicerçam sua proposta pedagógica e seu compromisso com a excelência de ensino e o cuidado pela vida. A educação na Escola Sagrado Coração de Jesus tem a marca da educação Notre Dame presente em suas características. Segurança, disciplina, educação para valores, ensino comprometido com o cuidado da vida e da criação. Os profissionais da educação Notre Dame, da Escola Sagrado Coração de Jesus, procuram vivenciar o legado deixado por Júlia Biliate e suas sucessoras. Fazer a esperança da bondade de Deus e de seu amor providente e continuar a obra de educar para a vida e para a transformação da sociedade. Neste momento, Temos o prazer de assistir a apresentação da Banda Municipal de Pedro Osório, que vem acompanhando as entidades do município. Banda do Colégio Municipal de Cintúlio Vargas. A Escola Sagrado Coração de Jesus de Pedro Osório continua acreditando que, pela educação realizada com vontade, firmeza e competência, a sociedade será mais humana, mais justa e solidária. Confirmamos o que Paulo Freire disse, educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e pessoas transformam o mundo. Semana da Pátria, uma realização da Secretaria Municipal da Educação e Prefeitura Municipal de Pedro Osório. Aplausos 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 Passando em frente ao altar da pátria, escola de ensino fundamental Sagrado Coração de Jesus. Aplausos 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 Aplausos